Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal de Cachicó. Antes de tudo, não esqueçam de dar o seu like e se inscrever. Então, segue o vídeo aí pra aprender mais um... ...a fazer o laço tropical invertido, né? Porque ele fica assim, a estampa pra cá e essa parte pra cá e a outra pra lá, né? Então, esse lacinho vocês podem estar fazendo na fita de cetim também, tá? E pode também estar fazendo ele nas medidas maiores da que eu vou passar aqui, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui outras estampas pra vocês. Ó, tem essa daqui, tá? Essa outra aqui que eu fiz também com o flamingo, tá vendo? Esse aqui, cor geral, ó. Aqui, rosa aqui, rosa aqui, aí o verdinho, tá vendo assim? Tá vendo? E esse outro aqui de poar, num tamanho maior. Você vê que esse aqui, ele é maior que esse outro aqui, ó. E também fiz ele no arco, bem maior também. Esse aqui, ele é bem, bem grande. Ó, como é que ele ficou grande esse aqui, tá? Ele é no arco, na tiara. Ele ficou bem grande, tá? Então, vamos lá pras medidas. Ó, nós vamos estar utilizando a fita número 9, que ela tem 38 milímetros. E vareia de 38 a 4 centímetros, dependendo da marca, tá bom? É, vai ser um pedaço com 22 centímetros, tá? É, vocês podem observar que esse pedaço com 22 centímetros, vocês podem estar usando também ele tanto liso quanto estampado. Eu vou até mostrar um aqui da cor do Brasil, que eu fiz ele estampado. Dois pedaços com 11 centímetros numa cor diferente, mas dois pedaços com 11 centímetros e meio numa cor diferente, tá? Então, são quatro pedaços de 11 centímetros e meio, sendo que dois de uma cor, dois de outra. Eu vou estar utilizando a fita número 2, tá? De 10 milímetros, pra gente tá fazendo o acabamento do meio, tá? Que é aquela fitinha, essa fitinha aqui, que ela tem 10 milímetros ou 1 centímetro, tá bom? Então, é essa daqui que a gente faz o acabamento no meio, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer ele, tá? De várias cores aqui, pra vocês verem a diferença. Aqui eu vou pegar dois pedaços com 11 centímetros e meio estampado, tá vendo? Vou pegar dois pedaços de 11 centímetros e meio de uma cor lisa, combinando com a estampa que eu escolhi. E um pedaço, é... Um pedaço com 22 centímetros dele maior, tá? Esse aqui a gente vai colocar no bico de pato, né? E vocês também podem estar fazendo aqui, ó. Um pedaço com 22 centímetros, tá vendo? No estampado. Aí, eu escolhi dois pedaços com 11 centímetros e meio no verde, pra gente tá fazendo a combinação do Brasil, tá? E dois pedaços com 11 centímetros e meio no amarelo, tá? Pra esse aqui. Então, bora lá. Eu vou começar pelo estampadinho aqui. Vou pegar o pedaço com 22 centímetros. Vou dobrar, tá vendo? E vou marcar aqui o meio. E vou vincar aqui bem, marcar bem aqui o meio, tá? Aqui eu vou pegar um isqueiro aqui. Aí você vem, ó. E faz a marcaçãozinha com a isqueira, tá? Pronto. Feito isso aqui, tá? Ó. A gente vai colocar aqui e vai passar cola, tá? Vocês podem colocar um alfinete também ou tá alinhavando, tá? Lembrando que esse modelo aqui, gente, tá pra fazer até com sobras de fita, tá? Ele, ele... Eu desenvolvi ele, na realidade, pra fazer os lacinhos de fruta, tá? Eu ia colocar até o nome de laço... Laço fatiado. Então, aqui, eu passei um pouquinho de cola, tá vendo? Vou pegar a parte que eu quero que fique em destaque, a parte que eu quero que fique aparecendo mais. Preste atenção. Então, essa parte rosa aqui que tá destacada, tá vendo? Ó. Essa parte da estampa aqui que tá destacada é que eu vou começar, tá? Então, eu vou pegar o pedacinho com a estampa e vou colocar aqui, ó. Na diferença de um centímetro, tá? Ele vai acompanhar certinho aqui, ó. Ó pra vocês verem como é que vai ficar. Se você for usar um pedaço com vinte e cinco centímetros, que é o que eu fiz essa tiara aqui... Eu usei um pedaço com vinte e cinco centímetros, tá? E aí, os dois pedaços foi com treze centímetros. Então, foi um pedaço com vinte e cinco e dois com treze, tá? E aí, eu deixei a distância aqui, se vocês observarem, ó. É de quase dois centímetros, tá vendo? Aí, vocês têm que engomar, porque senão ele abre e sai, tá? Tem que ter esse cuidadinho também, pronto. Aí, eu vou colocar um tiquinho de cola aqui também. Aqui é só um tiquinho, só pra não sair, sabe? Pronto, assim, só pra... Feito isso aqui, ele não quer ficar certinho. É por causa que a fita, ela veio enrolada, né? Aí, tinha que dar uma passadinha nela aqui, pronto. Mas depois ela... Depois ela se agita. Pronto. Vou pegar o pedaço mais claro agora, tá vendo? Vou pegar o pedacinho mais claro. Vou passar cola nele aqui, deixando a diferença de um centímetro, tá? Passar aqui um pouquinho de cola aqui na ponta, ó. Deixei aqui, não passei aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou colocar aqui, ó. Pronto, ó. Fiz isso aqui, tá vendo como é que ele ficou? Tá vendo? Ó. Agora, eu vou fazer do outro lado, tá? Como é que eu vou fazer do outro lado? Vou pegar aqui, passar cola aqui, ó. Tá vendo? Vocês têm que ter cuidado, porque esse espacinho que vocês estão deixando aqui... É o espaço que vocês vão colocar o acabamento. Então, se vocês colocarem ele muito atravessado... O acabamento, na hora que vocês forem colocar... Tá vendo aqui, ó? Vai... Vai aparecer, tá? A emenda aparece. Então, vocês têm que ter esse cuidadinho aqui, porque ele não pode passar muito, não. A não ser que vocês aumente, use a de 3 milímetros. A número 3, que tem 15 centímetros, tá? Então, pronto. Fiz isso aqui, agora eu vou virar aqui, tá? E vou passar a cola aqui. Ó. E vou trazer ela pra cá, aqui, também tampando, ó. Tá vendo? Aquela ali, ela já ficou... Deu uma diferencinha ali em cima, não tem nada não. Depois a gente ajeita. Pronto. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho aqui também, tá? Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Essa daqui eu não passei cola, ela caiu. Ela vai ficar assim. Tá vendo como é que fica bonitinha? Ó. Mesma coisa a gente vai fazer com essa aqui. Com a estampa do Brasil, ó. Vou passar a cola aqui. Vou pegar a amarela. Não, não é a amarela não, é a verde. Já errei, tá vendo? Vou pegar a verde, que eu quero que fique em destaque. Tá vendo? Ó. Pegar a verde, que eu quero que fique em destaque, a verde. Vou colocar aqui, dando a diferença de 1 centímetro. Tá vendo? Agora eu vou pegar a amarela. Vou passar a cola aqui na amarela. Ó. Destinar a diferença de 1 centímetro. Vou colocar aqui. Ó. Tá vendo? Vou colocar aqui. Agora eu vou fazer do outro lado, tá? Ó. Vou passar a cola aqui. Tá vendo? Vou colocar a fita verde aqui agora. Ó. Vou virar. Vou passar a cola aqui. E vou colocar a fitinha amarela. Tá vendo? Ó. Aí nas pontinhas, vocês não esquecem de colocar um pouquinho de cola, só pra não ficar saindo do lugar na hora que a gente for alinhavar, tá? Aqui você faz do mesmo jeitinho, ó. Pronto. Ó. Deixa, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Ó. Agora eu vou mostrar aqui a do Flamingo. Olha aqui a do Flamingo. Como é que ficou a do Flamingo, tá vendo? E aqui a cor geral. A cor geral é interessante, porque vocês podem usar tanto assim, quanto assim. Tá vendo? Então, o lacinho, a cor geral, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, é esse aqui, ó. É esse aqui. Então, na hora que vocês dobrarem aqui, vocês podem dobrar assim, e usar esse de um morado fosco, né? Tá vendo aqui? Então, vocês podem dobrar assim, e assim. Ó, como é que vai ficar, tá vendo? Esse cor geral que é bastante interessante, ó. Porque aí você pode estar usando ele assim também. Ó, como é que ele vai ficar. Diferente desse aqui, tá vendo? Então, fica a critério de vocês, tá? Então, agora a gente vai alinhavar, tá? Eu vou alinhavar esse aqui do Brasil, pra vocês verem como é que fica. E tem que ser rápido, porque senão, a cola seca e fica muito duro, tá? A gente vai dobrar aqui, agora, ó. Quem quiser passar a cola, pode passar a cola, tá? Ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Pra quando a gente for alinhavar, pegar todas as emendas junto. Tá vendo? Ó, isso aqui que a gente vai fazer. Agora é só alinhavar. Ver se aqui tá certinho. Ver se o lado de cá tá certinho. Se pegou todas as emendas, tá? Agora a gente vai pegar a linha e a agulha. E vai, ó, pra baixo. Tá? Aí vem aqui. Pra quem tá começando, você pode medir aqui, ó. Vem pro lado de cá. Já sabe que a agulha tem que sair aqui. Então, você coloca a agulha aqui por trás, ó. Ela já sai aqui, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Vem pra cá. Ó. Agora é só puxar, tá? Você vê que aqui vai ficar levantadinho. Então, se você quiser colocar a cola aqui. Só pra te ajudar na hora que você for aliviar. Pode colocar. Agora é só puxar, ó. Aí você dá uma ajudinha com a mão, tá? Ó. Ajudou com a mão aqui. E puxou o bichinho, tá vendo? Ó. Vem pra cá. Ali eu não, ó. Você vê que eu não selei. Aqui a gente vai dar o pontinho aqui atrás. Aí. Ele ficou ali por causa do... Acho que ele segura assim, talvez. Aqui eu vou cortar esse bichinho aqui. Vou tentar selar aqui sem... Pronto. Ó. Olha que lacinho do Brasil simples e lindo. Tá vendo? Ó. Agora a gente pega o acabamento aqui que eu falei. E vou colocar aqui. Só pra vocês verem como é que ele vai ficar. Tá? Ó. Sem o bico de pato, sem nada aqui. Aqui assim. Ó. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Tá vendo? Simples, né? Mas... Muito bonitinho. Tá? Bora alinhavar esse aqui pra gente ver como é que ele vai ficar. Ó. Vou alinhavar esse aqui. Tá? Pra gente ver como é que ele vai ficar. Vou alinhavar o liso. Pra vocês verem. Vou alinhavar ele diferente. Tá? Eu vou pegar essa parte de cá. Tá vendo? Pega essa parte de cá. Vou colocar ela pra cá. Tá vendo? Ó. Tá aqui. Vou pegar essa daqui e vou colocar para trás. Ó. Tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Ele tá assim. Tá vendo? Vou pegar essa parte daqui. Ó. Vou trazer ela pra cá. Tá vendo? Vou pegar essa daqui e vou trazer aqui pra trás. Ó. Vai ficar assim. Se vai pegar todo direitinho aqui. Tá vendo? Ó. Tem que olhar, prestar atenção. Dá uma viradinha aqui. Confere aqui também se ficou tudo certinho, tudo bonitinho. Tá? Pra gente alinhavar certinho, não ter problema. Ou alinhava. Então, bora lá. Do mesmo jeitinho, ó. Tá? Ó como é que esse aqui ficou. Tá vendo? Esse aqui já ficou assim. Ó. Diferente desse daqui. Tá vendo? Ó. Aí você só vai colocar o acabamento aqui no meio da preferência de vocês. Aí eu vou colocar esse aqui. Fica muito bonitinho. Ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar. Olha como é que ficou lindo essa estampa. Gente, que coisa fofa. Aí a gente pega... Deixa eu ver aqui. Ó. Coloca o acabamento aqui no meio também. Olha que lindo, gente. Lindo, né?